No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre dois problemas que aparecem na sua casa e muitas vezes você não consegue resolver. São aquelas manchas na parte inferior da sua parede que começa a estourar a pintura, começa a ficar com bolor, com manchas e passam para os móveis e você não consegue resolver. Ou aquelas manchas na parte de cima da parede e na sua laje que a pintura estoura e o reboco começa a cair. Você não sabe mais como resolver isso? Já viu muita coisa na internet e não resolveu? Eu vou trazer dicas aqui para você neste vídeo que você vai conseguir resolver o seu problema. Este é o canal Falando de Cidade, o seu canal de arquitetura e construção, trazendo arquitetura e a engenharia de forma simples para você aplicar na sua obra de construção, reforma ou decoração. Eu sou Ed Vieira, arquiteto. Em primeiro lugar, vamos conversar sobre a impermeabilização da fundação. É necessário que você, ao fazer a sua fundação, você impermeabilize esta fundação. E no caso de o problema já existir, a sua casa está pronta, o que você tem que fazer? Fazer a escavação no entorno desta fundação, fazer com que apareça a sua viga baldrame, apareça um pouco da sua sapata e você aplique ali os produtos para impermeabilização, conforme eu vou conversar com você aqui agora. Se você está começando a sua obra e vai fazer a sua fundação, é importantíssimo que você coloque no seu concreto, no concreto que você vai fazer a sua sapata, no concreto que você vai fazer a sua viga baldrame, que você compre aditivo para concreto, um aditivo impermeabilizante para concreto. Existem aí no mercado várias marcas que são marcas boas, as marcas famosas, que você vai chegar na loja e vai falar, eu quero um aditivo, eu quero um componente que seja impermeabilizante para eu colocar no concreto para a fundação. E o vendedor vai te indicar, eu não vou falar aqui a marca, porque eu não vou fazer comercial para estas marcas, eu não vou fazer propaganda para eles. Mas são produtos impermeabilizantes que você insere dentro do concreto e você, quando você concreta a sua viga baldrame e o seu e a sua sapata, você já começa a ter ali um concreto que não é mais tão poroso quanto o concreto sem esse aditivo. Porém, somente esta característica de colocar o aditivo no concreto não vai resolver, ele vai proteger ali a ferragem, para que a umidade não chegue, que demore mais tempo a chegar junto à ferragem, porque se você tem ali uma fundação, uma estrutura que fica infiltrando água, vai atingir os ferros, o ferro vai enferrujar e a sua estrutura vai ficar fraca. Depois que você fez a sua viga baldrame, que você concluiu a sua viga baldrame, você colocou ali no concreto aditivo, você tem mais duas situações, duas coisas que você precisa aplicar na sua viga baldrame. Está pronto, você fez a viga baldrame, você aplica ali uma argamassa polimérica. O que é essa argamassa polimérica? Quem aqui que estiver me assistindo, que for pedreiro, vai saber do que eu estou falando. São aquelas caixas que geralmente vêm em uma caixa, as marcas famosas vendem em uma caixa e tem dois produtos, ela é bicomponente, ela vem um saquinho de aproximadamente 5, 10 quilos, vai depender da marca, de um pó, desse cimento polimérico e vem um outro saquinho com líquido, um líquido esbranquiçado. Algumas marcas são esbranquiçadas, outras são transparentes, mas a maioria é esbranquiçada. Você junta esses dois componentes e aplica com brocha na sua fundação. Você aplica na viga baldrame, você aplica na sapata e tem ali a camada afiada de embasamento, os tijolos de embasamento. Esse tijolo de embasamento são aquelas três fiadas, as três primeiras fiadas de tijolo que vão sobre a viga baldrame. Estas camadas de tijolo também precisam receber o acabamento com esta argamassa polimérica. Você faz o preparo deste produto conforme o fabricante que a gente indicou. Aplica com brocha, então, ali. Você já aplicou na viga baldrame, já aplicou na sua sapata e aplica nas primeiras camadas de tijolo, que são as camadas de embasamento. Após a aplicação deste produto, desta argamassa polimérica, você vem e aplica uma pintura asfáltica. Sabe aquela pintura preta? Tem várias marcas também, como eu disse, eu não vou fazer propaganda aqui de nenhuma marca, mas esta é a mais conhecida, a pintura asfáltica. Muitas pessoas aplicam a pintura asfáltica e pensa que vai resolver o problema. Não vai. O problema vai ser resolvido com a aplicação da argamassa polimérica com a brocha e após a argamassa polimérica, aplica-se a pintura asfáltica. Se você tem este problema de infiltração na tua casa e a tua casa está pronta, o que você deve fazer, então? Você deve soltar a terra ali no entorno da sua fundação, escavar, e aí é um grande problema, porque você tem que fazer essa escavação pelo lado de fora da casa e pelo lado de dentro. Ou seja, para resolver realmente o problema da infiltração naquela parede, naquele ponto, você tem que perder o piso e o contrapiso daquele local. Você vai ter que fazer uma obra um pouco mais custosa aí. Você vai remover essa terra, abrir, limpar a viga baldrame, limpar ali as primeiras camadas de tijolo, tirar o reboco que tem ali, aplicar esta argamassa polimérica que eu citei, que deve ser aplicada na viga baldrame com brocha, esperar um tempo de duas horas para aplicação de cada demão e depois do tempo de secagem também, de duas horas, você aplica a pintura asfáltica. Após esse processo, você faz o reboco e aqui vai uma dica, que no reboco, né? A argamassa de reboco, tanto para quando você está fazendo um reparo, quanto numa construção nova, você precisa também colocar um aditivo impermeabilizante. Quando você coloca este aditivo impermeabilizante na argamassa de reboco, aquela argamassa fica como se fosse plástico. Ela vai reter a umidade. Simplificando o processo de impermeabilização, para ser eficiente e durar aí de 5 a 20 anos, você deverá colocar aditivo impermeabilizante no concreto, aditivo impermeabilizante na argamassa para rebocar. Você deverá aplicar argamassa polimérica e impermeabilizante com brocha na sua fundação, nas sapatas, na viga baldrame e nas primeiras fiadas de embasamento e você deve aplicar também a pintura asfáltica. Quando você faz todo esse processo, você está garantido que no mínimo aí por 20 anos, você não terá problemas com infiltração de água e aqueles problemas da sua parede estourar. No vídeo de hoje eu trouxe para você dicas especiais sobre impermeabilização de laje e impermeabilização de fundação. Eu vou dizer para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve rápido, ativa o sininho. Quando você faz isso, o YouTube te avisa sempre que eu postar um vídeo novo e você fica sabendo de antemão. Muito obrigado.